Tempo Real Boa tarde, boa tarde ali Boa tarde Boa tarde a você que nos acompanha Elipaldo Barbosa, o PTB, partido de Elmano Ferrer, já anunciou a intenção de ter como candidato a prefeito de Teresina o jornalista e apresentador Amadeu Campos Olha, Joel, foi assim um anúncio, um fato que aconteceu na semana passada, quinta e sexta, varou aí no final de semana E de grande repercussão na política, especialmente aqui na capital É a filiação do jornalista, nosso colega aqui, Amadeu Campos, ao PTB Hoje pela manhã, eu conversei assim, pela primeira vez, entrevistei o presidente do PTB, o senador Elmano Ferrer A principal expressão política PTBista no estado do Piauí sobre o assunto E ele falou de dois assuntos, a filiação de Amadeu ao PTB e os passos do partido para a definição do candidato à prefeitura da capital Em tempo real O senador Elmano Ferrer, presidente estadual do PTB, tratou de detalhes da filiação do jornalista Amadeu Campos Com a direção do partido em Teresina O Amadeu Campos é uma referência na comunicação do estado do Piauí, com mais de 30 anos, muito conhecido, uma pessoa que já construiu uma boa imagem aqui no nosso estado Então nós recebemos com muita alegria Estamos programando a filiação dele para o dia 14 Estamos articulando, quem está com essa missão é o presidente da executiva municipal, o vereador Paulo Roberto Que está juntamente com o estadual e outras lideranças municipais aqui de Teresina Estamos dando a filiação do Amadeu Uma grande conquista para nós trabalhistas O senador também revela os próximos passos na definição do candidato a prefeito da capital Nós estamos tentando construir um nome alternativo ao Elmano Então nós estamos conversando desde dezembro, Paulo Roberto como presidente da Comissão Provisória Municipal E nós estávamos trabalhando quatro nomes Do Paulo Roberto, do Eliseu, do Inácio e do Leonardo Eulálio Nomes que trabalharam conosco direto e indiretamente na administração que nós fizemos em Teresina 2010-2012 Quer dizer, pessoas que sintetizam aquele modelo de gestão que nós fizemos em Teresina E agora nós tivemos a surpresa do seu companheiro, nosso querido amigo Amadeu Campos De filiar-se ao partido, ao PTB E juntar-se aos quatro nomes que eu listei Como prováveis candidatos a prefeito de Teresina Pelo nosso, esse grupo que nós estamos construindo Some a esses nomes O nome do Evaldo Gomes pelo PTC E o do Rodrigo Martins pelo PSB Então a tendência é que tenhamos aí uns três nomes Um do nosso grupo, mais o Evaldo e o Rodrigo Para daqui uns dois, três meses A gente vê quem é desses nomes que mais reúnem No sentido de juntos De forma unidas Na unidade desses partidos E outros que já estão sendo trabalhados Viriam enriquecer e qualificar O pleito desse ano Na prefeitura municipal de Teresina Portanto, Evaldo Barbosa É o Mano Ferra Decindo claro que o nome de Amadeu Campos É um nome colocado para avaliação Exatamente, que afinal de contas o PTB não estava parado Ele estava trabalhando Antes da informação, do comunicado O fato da filiação do Amadeu ao PTB O partido não estava parado Ele estava buscando alternativas de candidatura De alianças Enfim, pensando na eleição municipal Agora é claro que o Amadeu Segundo o senador Evaldo Ferra A avaliação do PTB Incorpora-se ao partido Dentro dessa lógica de encontrar Uma alternativa, digamos assim Viável eleitoralmente Para concorrer à prefeitura da capital E hoje, nesse processo de construção O jornalista Amadeu Campos Já se reuniu pela primeira vez Com lideranças do PTB E aliados muito próximos ao PTB Esse encontro aconteceu hoje pela manhã Lá na sede do PTB, aqui em Teresina E reuniu, além do senador Evaldo Ferra Do presidente do PTB do município Paulo Roberto da Iluminação Aí, lideranças comunitárias Está aí também o ex-comandante da polícia Coronel Lídio Que é pré-candidato a vereador na capital Alberto Neto Que também pode se filiar ao PTB E é pré-candidato a vereador na capital E outras lideranças Então aí, já sinaliza E a disposição do jornalista De procurar, já dentro do PTB Buscar esse trabalho de construção De uma candidatura majoritária Aqui em Teresina João Elson Mas outros partidos também estão se mobilizando Em torno de candidaturas A prefeitura de Teresina O PSD hoje, inclusive, realizou um grande ato Elivaldo Barbosa É verdade Foi um ato muito, digamos assim Denso de participação política E serviu, mesmo sendo um encontro estadual Do PSD Mas teve como foco A reafirmação da pré-candidatura Do deputado estadual, doutor Pessoa A prefeitura de Teresina Veja como foi O PSD realizou o encontro estadual De lideranças em clima de mobilização Para as eleições municipais O partido disputará 60 prefeituras no Piauí E na capital O PSD considera a candidatura própria Projeto consolidado Consolidadíssimo Líder nas pesquisas Cada dia mais avança E por onde o Pessoa anda É um clamor popular Clamor pela renovação Clamor por identidade com o povo de Teresina Identidade com os problemas de Teresina Então, doutor Pessoa É uma candidatura irreversível Que está atraindo grandes aliados Em favor da sua viabilização E, consequentemente, da sua vitória Para dirigir os destinos de Teresina Nos próximos quatro anos O presidente nacional do PSD Também confirmou apoio A candidatura do deputado doutor Pessoa A prefeitura de Teresina O PSD tem como objetivo Nessas eleições Agora, de uma maneira muito mais organizada De uma maneira muito mais efetiva De lançar o maior número possível De candidatos A prefeito, vice-prefeito Vereador Em todas as cidades do país E aqui, no Piauí Na nossa capital Teresina Sob a coordenação do deputado Júlio César Nós teremos a possibilidade De estar lançando um pré-candidato Que tem a cara Das pessoas que aqui moram E das pessoas que aqui trabalham Que é o doutor Pessoa O pré-candidato Já trabalha na formação do palanque Que é a definição do candidato a vice Até o final do mês E o PMDB É o aliado dos sonhos Do PSD em Teresina Já o deputado Temístocos Filho O principal responsável Pela definição do rumo do PMDB Na eleição de prefeito em Teresina Prefere seguir fazendo mistérios Não há data marcada Para o anúncio Da posição do partido na capital O momento Para Temístocos Filho É de conversas Com os principais partidos Envolvidos na disputa em Teresina Ninguém toma decisão só E nem uma decisão precipitada A decisão tem que ser analisada Eu converso com todos os deputados estaduais Com os nossos candidatos a vereadores Com todo o PMDB Para tomar a decisão Nós temos tempo Então nós temos que fazer isso Com muita cautela Já tem data para definir a posição? Não Nenhuma data Olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio O doutor Pessoa Que é o pré-candidato Deputado do doutor Pessoa O pré-candidato Pelo PSD A prefeitura de Teresina Doutor Pessoa Boa tarde Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí Obrigado Joelson Elia Eterna Elia Linda Como sempre Você estava dizendo aqui Para o Erivaldo Que eu já pensei em dar um presente a ela De uma blusa Mas aonde? Só se eu for buscar Todas elas já tem Porque é mais linda Escolha outro presente Então, ser mais objetivo Na realidade foi um encontro cívico Um encontro muito proveitoso Que envolveu filiação partidária Envolveu renovação dos diretórios provisórios E lógico que uma pitada significativa da minha pré-candidatura Que muito me honrou É a presença do Gilberto Cassato Ministro das cidades Licenciado de presidência do partido Mas veio o Guilherme Campos Presidente nacional do partido O presidente do deputado federal lá da Paraíba O presidente daqui O trichão aqui do Maranhão E outras autoridades Se eu ficar citando aqui Meu tempo de televisão Não dá Então foi um dia de alegria Um dia de confraternização Um dia de amor Um dia de bem querer Sem buscar nenhum pela mão Puxando pela mão Foi livremente as pessoas se manifestarem nesse dia Mas também percebi a preocupação Pela indicação A formação desse palanque O Olivaldo falou sobre isso Vocês tem pressa Para buscar a formação desse bloco? Olha, na realidade Nós estamos conversando Com todos Todos os partidos Nós não estamos conversando Mais com o PSDB Porque foi convidado Inclusive para O que é que tem? Eu não sou inimigo do prefeito não Você chamou o prefeito para lhe apoiar? Não Chamei o prefeito para participar desse evento Ah, sim Do evento, desculpa E também do almoço Não mandou nem representante Mas um abraço Prefeito Firmino O doutor Pessoa não tem recuo De jeito nenhum Ele não tem Foi convidado Não compareceu Mandou a resposta Nós vamos continuar marchando com os outros partidos Conversando Que outros? Eu vejo ali na mesa Todos os partidos Que não tem nenhuma restrição Viu, Joelson Não tem nenhuma restrição dessa conversação Agora eu Eu, doutor Pessoa Precandidato a prefeito da cidade de Teresina Eu gostaria de bater o martelo Meu precandidato a vice-prefeito ainda neste mês Eu gostaria Mas como eu deixei essa parte ali Para o partido discutir Embora Porque eu sou cirurgião Quando o doente chega com a patologia Principalmente a doença aguda Ou eu estipo a doença Ou o doente morre E o senhor tem preferência? Olha, eu não vou aqui Que eu posso errar na preferência Mas aí tem vários partidos Eu não quero nominar Nenhum partido A ou B ou C Mas eu estou atrás Com certeza Se eles estão atrás de mim Para a gente bater esse martelo Eu não sei Agora eu estou conversando com todos E o partido também Para que esse vício Seja o mais rápido possível Os telespectadores aqui Doutor Pessoa Bastante divididos Muitos querendo que o senhor Seja realmente de fato candidato Outros querendo que o senhor Permaneça como deputado Eu acho que aí São uma pesquisa Que vai decidir essa situação, né? Na realidade Eu posso ajudar muito mais Como prefeito Que como deputado Deputado eu já fiz Bastantes coisas aqui Para Teresina O mercado do peixe A reforma lá O meu partido Do ministro Gilberto Cassado Ministro das cidades Nós contribuímos Nós Eu quero repetir Deputado Júlio César Eu Rony Lustosa E outros Contribuindo Para vir para Teresina Para calçamento Para asfaltamento Em torno de 35 milhões Lógico que o prefeito Também está nessa coisa Mas foi a A força do partido Do PSD Portanto Eu me orgulho Nisso aqui Agora como prefeito A mentalidade que eu tenho O desejo que eu tenho Vou fazer muito mais Pelo povo de Teresina Então você não tem assim Um palanque dos sonhos Uma chapa dos sonhos Tem não A gente pode ter Mas não pode nem externar Neste momento Tem mais no dia Porque se fosse eu Sozinho Que fosse Viu Eli E o Erivaldo Se fosse eu Eu diria agora Aqui Questão que Neste Neste pedaço Nesse viés O partido Não Não faça não Vamos conversar Para a gente bater O batelho junto Nesse ponto É diferente da medicina Ah com certeza Porque eu já venho Com essa visão Da medicina O doente está lá Doutor Minha estripa Deu nó Não sei o que tem Mas lá Eu digo Leva para o centro E lá Conserta Aquela Nodastripa Aqui tem que conversar Tem que dialogar Só o básico Para saber Que a patologia Aquilo dali Não é válido De qualquer jeito Mas hoje Pela tecnologia Dá em questão De dois Três minutos Tem que saber O que é A enfermidade Do doente Portanto É o meu perfil De decisão Com amor Com respeito E com conhecimento Eu queria agradecer O doutor Pessoa Deputado Doutor Pessoa Agora pré-candidato Pelo PSD A Prefeitura De Teresina Muito obrigado Pela sua participação Aqui no Jornal do Piauí João Elson Várias vezes Você aqui Mesmo substituindo Amadeus Que eu estou mandando Um abraço Para o Amadeus Amadeus Olha Eu já falei Em meio de comunicação Você é candidato Você é um homem preparado É um homem de Deus É um homem Que eu não tenho nada Não vou No debate Eu não vou dizer Nem que você é feio Eu vou dizer Que a Elia é bonita Eu vou dizer Mas você não Que é um cidadão Joel Você é um cidadão Com o que eu vou dizer Não Esse daí Não Que venha Se não vier E se vier E quiser estar com o doutor Pessoa Ainda há tempo De apoiar o doutor Pessoa Muito obrigado Pela sua participação Aqui no Jornal do Piauí Alivaldo Barbosa Muito obrigado Até amanhã